Agora, nós vamos para a próxima atividade. Vocês vão para a folhinha que está colada com a turma da Mônica, ok? Fale sobre o na, ne, ni, no, nu. Então, vamos ouvir um pouco sobre as sílabas? Vamos lá? Vamos aprender algumas sílabas feitas com a letra N. Com a letra N, podemos escrever as sílabas na, ne, ni, no. Agora é a sua vez. Repita as sílabas com a gente. Na, ne, ni, no, nu. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos ver algumas palavras que podemos escrever com essas sílabas. Vamos começar com a sílaba na. O que é o que é? Começa com na e termina com o V. O que é o que é? Começa com na, continua com o V e termina com o O. Navio! Agora vamos usar a sílaba ne. O que é o que é? Começa com ne e termina com ne. O que é o que é? Começa com ne e termina com o V. Neve! Agora vamos usar a sílaba no. O que é o que é? Começa com ni e termina com o N. Ninho! O que é o que é? Começa com ni e termina com o V. O que é o que é? Começa com no e termina com o T. Volta! O que é o que é? Começa com no, continua com o V e termina com o L. Nove! Novelo! Agora vamos usar a sílaba nu. O que é o que é? Começa com nu e termina com o V. Nuvem! O que é o que é? Começa com nu, continua com o M e termina com o R. Número! Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas sílabas tem a palavra nadadeira. Sim! Um, dois, três, quatro! Muito bem! Bom trabalho! Você tem... Muito bem! Então vocês viram quantas palavras nós podemos escrever com na, ni, ni, no. Então agora nós vamos completar a nossa atividade. Olha lá! O cebolinho está vestido de ninja. Só que só tem o som do n-já. Está faltando ni. Como que nós vamos fazer o ni? N com... Ih! Muito bem! Agora sim, ninja! Aqui nós temos a cobra, que é a cobra na-já. Mas só está escrito o já. Está faltando o som na. Como que a gente faz o na? N com o quê? N com a. Muito bem! Aqui o cebolinha está abraçando o seu vovô. Então quer dizer que ele é o neto. Mas só está escrito o to. Está faltando o né. Como que a gente vai fazer? N com... E! Muito bem! Neto! Nublado! E olha lá! Aqui nós temos um sol escondido atrás de uma nuvem. Então quer dizer que o tempo está nublado. Mas só está escrito blá-do. Está faltando nu. Como que nós vamos fazer o nu? N com... N com... O... Nublado! Olha lá a palavra do ditado. Novelo! Mas nós só temos o velo. Está faltando o no. Como que a gente faz o no? N com... O... Novelo! Aqui o cebolinha, ele é inteira bebezinho, ó. Está montando um boneco de neve. Mas como que nós escrevemos o ne? N com... É! Muito bem! E aqui nós temos o anjinho em cima da nuvem. Mas só está escrito o vem. Como que nós vamos fazer o nu? Qual que nós temos que usar daqui? O N com... O... Nuvem! E aqui a Mônica, ela está vestida de noiva. Mas só está escrito iva. Está faltando o som? No! No! É o N com... O! Muito bem! E aqui? Esses passarinhos estão em cima da onde? Do... Ninho! Mas nós só temos o nho. Está faltando o... Ninho! Então, nós vamos colocar o N com... I. Muito bem, crianças! Depois que vocês completaram as palavras, vocês vão colorir. E lembrando, colocar a data lá em cima e o nome, ok? E para finalizar a atividade de hoje, a tarefinha. Recorte as palavras e cole em seus respectivos desenhos. Então, olha lá. Primeiro, vamos... Antes de recortar nas palavrinhas, vamos tentar identificar aonde está a sílabas com o som do N com as vogais. Vamos identificar? Então, vamos lá, ó. Na palavrinha ninho, aonde está? Aqui, olha lá. O N e o I, ok? Ninho. Agora, na palavra janela, aonde está? No meio, olha lá. O N com o E, nela. Na palavra neve, N com o E. E na palavra navio, olha lá. O N com o A. Muito bem. E na palavra pena? Está lá na última sílaba. N com o A, pena. E na palavra noite, olha lá o N e o O. Muito bem. E na palavra nove? No começo. Olha lá o N e o O. E na palavra banana? Olha que engraçado. Na palavra ba, nan, na. Repetiu duas sílabas da letra N. Olha lá, o N e o N, não é mesmo? E na palavra nuvem? No começo, o N com o U. Nu. Nu vem. Muito bem. Agora vocês vão recortar e colar cada uma em seu lugar. Navio com navio, janela com janela. Noite com noite, neve, ninho, nuvem, pena, nove, banana. Muito bem, crianças. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima.